E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Green Soul O vídeo de hoje tá espetacular porque nós vamos em busca daquele esconderijo noturno O evento novo, aí uma caixinha pra gente poder lutear aí É carne de pescoço, os vídeos que eu vi da gringa lá É brabos, mas vamos buscar lá, vamos tentar achar, tá galera? Tomara que esteja de dia aqui pra gente, tá galera? E nós vamos direto na floresta nível 3 Por que floresta nível 3, galera? Porque eu preciso de madeira, tá galera? Então nós vamos correndo pra lá Sem enrolação aqui, tô pegando meu joystick aqui galera Então vamos com tudo, quem tá preparado ali pra que vier lá galera Que vier, vem aquela morte, a gente vem com a tocha Vem aquele cavaleiro brabo lá da armadura, lá parece até pé que a gente vem Entendeu? Galera, mas antes eu gostaria de conversar muito sério com vocês, tá galera? É o seguinte Agora o papo é reto O YouTube me mandou a mensagem, eu perguntei pra eles Pá, sobre meus vídeos que não tá sendo recomendado Eles falaram pra mim que é através do like Quanto mais like, média de like tem o vídeo Melhor o vídeo é conceituado e é posicionado no YouTube Então eu conto com você aí, ó Que tá chegando agora aqui no canal, aqui tá assistindo o vídeo Já corre e brota o like Arrebenta no like aí, posso contar com vocês? Pô, arrebenta no like galera Vai embaixo rapidinho, um segundinho Beleza, show de bola Tamo junto E a programação do canal galera, todo dia às 12, às 16 e às 20 horas tem vídeo no canal, tá? Passa aí o link do nosso grupo no Facebook, também tá aí embaixo na descrição Mas vamos sem enrolação aqui, vamos com tudo, tá galera? Vamos com tudo aqui Eu tinha que ter botado uma arma mais poderosa ali na nossa mão ali, tá galera? Vamos ver se a gente... Pô, tá de dia galera Infelizmente tá de dia galera Tá de dia, então o que a gente vai fazer aqui galera? Vamos, vamos... Vamos esperar um bootzinho aqui Ou a gente vai com... É, vamos pegar esse candango aqui logo Eu vou fazer o seguinte galera, tá de dia Quem sabe a gente vai aqui ó Matando eles aqui E a parada fica de noite Não é? Pode ser né galera? Pode ser, o que eu vou fazer aqui? Vou detonar todos eles aí Eu vou pegar as frutinhas aqui que ajudam a gente, tá galera? Ajuda a gente demais as frutinhas aqui Só que vocês tem que comer com inteligência Porque ela dá... Aquela parada de vômito ali Aí já viu né galera? Aí complica mesmo Beleza, estamos aqui na nível 3 aqui De dia De dia complicado, tá galera? Infelizmente dei azar aí Eu nem olhei ali ó galera Já fui direto, tá? Mas estamos juntos Porque aqui a gente é insanidade Aqui a gente é carne de pescoço E show de bola Beleza, pega aí ó Pega aí ó, beleza Show Show Já lançamos ali o YouTube Coitinho ali galera Beleza Isso aí Rapaz, olha como é que... Ah moleque Viu como é que eles morreram? Show Show de bola Não deu vontade de vomitar Tá galera? Não deu vontade de vomitar Beleza Não precisa de resistir Não entendi muito bem essa parada ali não Aquela frase ali não Mas tá maneiro Vamos lá, vamos pegar ele ali ó Se vier o boot A gente já sapeca ele bonito Show Já caiu todo embrulhado mano Já caiu todo embrulhado Aí vamos pegar logo esse aqui Que é boladão né Amaldiçoado Beleza Show Já era Pega aí ó Ah moleque Lobão aqui Esse lobo gigante aqui É carne de pescoço galera Esse lobo gigante É carne de pescoço Vamos lá Vamos matando todo mundo aqui Tá galera Depois eu vou farmar tudinho aqui Que aqui é tudo nosso Aqui é tudo nosso Beleza Show Pega ele aí ó Pô galera Pô Sacanagem né Caraca Mulher chorando Galera Eu me arrepio Com essa mulher chorando Cara É impressionante isso É impressionante Essa mulher chorando aí Cara Não sei Da onde eles estiraram Essa porra Mas É assustador né galera É assustador Olha isso daí galera Ó Vamos matar logo ele aí Vamos matar logo ele aí Vamos matar logo ele aí Show Ah ele me acertou tá Então eu tenho que ficar esperto Na parada aí Beleza Eu dei duas nele Ele me deu uma galera Então Eu não tenho como Não tenho como Competir com ele Beleza Vamos Essa parada aqui Dá quanto Dá quanto de vida Dá 30 Vamos comer uma paradinha Dessa aqui Beleza Show Vamos ver Deu 30 ali Vamos comer essa frutinha Aqui Beleza É moleque Boa Boa Vamos ficar full Logo aqui Na parada Aqui Vamos lá galera Vamos lá Que a gente vai matar Todos os monstros Dessa porcaria aqui Galera Infelizmente Vamos lá Quero pegar logo esse pecão Aqui galera A estratégia aí Que eu trouxe pra vocês aí Uma estratégia fenomenal Hein galera Fenomenal Beleza Show Beleza Vamos lá Mexe o pé Tem que ser rápido aqui galera Deixar os pecão aqui Opa Evento Show de bola Vamos mostrar o evento aqui pro papai 51 minutos galera 51 minutos O que que eu vou fazer aqui Eu vou lotear toda essa parada aqui E vou naquele evento lá Olha Acho que vamos no evento lá galera Rapidão Vamos no evento lá Vamos fazer o seguinte Vamos no evento lá Que a gente tá bem equipado aqui Dá pra gente ir no evento Beleza Dá pra gente ir no evento lá Pelo menos o vídeo Depois de muito tempo Vai ter um eventozinho aí pra gente Tá Apesar que esse evento aqui É carne de pescoço Parceiro É boladão mesmo Vamos ver Evento do corvo Pô galera Essas paradas aqui Que eu queria entender Cara Essas paradas aqui Eu queria entender Galera Essas paradas Eu queria entender Tem umas paradas pra cá E tem uma parte ali Que a gente não consegue mais Né galera Tem Tem umas paradas maneiras ali Cadê O evento do corvo É aqui ó Chegamos Vamos entrar aqui Vamos ver Como é que vai ser A parada aqui Tá galera Depois de muitos anos Um evento Tá de dia A gente não precisa se preocupar muito Né galera Com aquela porra daquele Aquela parada lá Vamos limpar esse evento todinho aqui Ó galera Caraca galera Olha isso aqui Rapaz Me arrepiei nesse bicho aqui galera Olha o chifre do puto Não tinha reparado esse chifre não galera Na moral Não tinha reparado esse chifre aqui Que isso mano Vamos pegar o lobão gigante Show Já é Já arrebentei ele O ursão Só mais um aqui Beleza Vamos detonar geral Vamos começar a pegar as paradas aqui galera Vamos começar a pegar as paradas Pra gente não deixar pra trás Beleza Depois a gente pega e joga no baú lá Não sei qual é né galera Não sei qual é Eu não lembro É tanto tempo que a gente não tem um evento aqui galera Que eu não lembro como é que funciona Tá Pega aqui essa frutinha aqui Beleza Show Olha lá Quem tá vindo ali É o pecão Porra é o pecão É o cavaleiro amaldiço Ih rapaz São dois diferentes galera São dois diferentes Não sabia dessa parada rapaz Hehehe Cara Não sabia dessa parada hein galera Não sabia mesmo São dois diferentes Vamos pegar logo ele aqui De boa aqui Então a gente vai pegando esses que tem aqui ó O ursão Beleza 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 Vamos matando aí Vamos matando aí de boa aí E vamos que vamos Vamos que vamos Pega a frutinha aí Tuba Pega a frutinha aí Já que Pega aí ó O que que acontece galera Ele viu a gente Então é complicado tá Vamos lá Vamos pegar isso aqui ó Tá sozinha ali ó Não a pecona veio Pô a pecona tá rápida Essa pilantra galera É que a gente consegue pegar ela por trás Vamos ver Vamos ver se ela some né galera Vamos ver se ela some né Se ela sumir Show A gente tem que ficar esperto tá A gente tem que ficar esperto tá É ela ali Não vamos Sapecar aqui Show Beleza 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 A pilantrinha não vai embora não parceira A pilantrinha não vai embora não Pega a pedra aí Pra gente poder fazer a nossa Machadinha aqui Que a gente vai farmar tudo Que tem direito aqui galera Já tomo no level 24 Beleza galera Level 24 pra gente aí Show de bola Esse daí é top demais tá Beleza Vamos lá Vamos pela rebeiradinha aí De repente ela Mete o pé Abandona a gente aí né É moleque Pode ser que sim né Ou pode ser que não tá Ou pode ser que não Vai que ela tá cortando o caminho ali Enganando a gente Bem provável que sim ó Vou pegar logo esse otário aqui galera Vou pegar logo esse otário aqui Beleza Show Caraca galera Olha isso Porra o puto veio mané O puto veio Por causa dela Vamos lá Vamos lá Show Show de bola Tem outro andando ali atrás da gente São duas Caraca são duas galera Olha isso Dois guerreiros amaldiçoados Dois guerreiros amaldiçoados Culpado Como é que é essa parada aqui Malandro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou sair aqui no mapa aqui Pra ver se eles somem Tá E dê uma distância pra eles aí Acredito que eles não vão vir em cima de mim Tá galera De repente Eu quero essa daqui Eu quero essa arma aqui Dizem que é a arma mais forte do jogo Tá Vamos lá Vamos ficar na atividade aqui Pra gente não morrer Tá galera A gente tem que ficar na atividade Pra não morrer aqui Opa Não Desistiu não galera Não desistiu Beleza Show Vamos lootear aquela parada lá então Galera Vamos pegar o O loot daquela parada lá Porque Eles estão vindo pelo meio da Da base Tá galera Eles estão vindo pelo meio da base Então vamos lá Vamos pegar aquele lootzinho ali Beleza Olha o quanto tem ali Cara Estão muito rápida Estão muito rápida Impressionante isso O jogo tá dando uma Mais zoada aí galera O jogo tá dando mais zoada Que isso? Três? Vamos ver Galera Eu vou chegar lá Eu vou conseguir Chegar naquele caixote lá Tu vai ver Pelo menos no segundo Eu vou abrir Pelo menos no segundo Eu vou abrir Vamos ver aí Rápido tuba Rápido tuba Ah Moleque Caraca Me arrepiei agora Galera Me arrepiei agora Beleza Show de bola Olha isso Que evento do capiroto É esse Malandro Ainda bateu na gente Galera Ainda bateu na gente Olha lá Abre a carroça Aqui Show Vamos abrir aí Tomara que dê tempo Galera Tomara que dê tempo Pelo menos a gente abre a carroça Porra Tem uns bagulhos ali maneiros Tem uns bagulhos ali maneiros Eu vou sair do mapa aqui Galera Por quê? Eu vou esvaziar alguma coisa Que eu já tenho aqui Tá? Beleza Muita inteligência Muito inteligência Saiu do mapa ali Ficou zoando Para o plantão ali Beleza Agora vamos lá Passando por aqui Rapaz Ainda bem que não vem boot Galera Se vier boot Aqui eu estou frito Ó É agora É agora Beleza Beleza Passei batido Caralho Caralho Vai dar susto na mãe Parceiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá na carroça Galera Na carroça Beleza Na carroça Pega tudo aí Show Show de bola Isso Peguei tudo da carroça Tá galera Peguei tudo da carroça Aqui Beleza Vamos ver aqui O que a gente faz aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Beleza Tem pouquinha coisa aqui Tá galera Até que tem mais arminha Peguei mais arminha Peguei mais arminha Olha isso galera Tem mais ali galera Tem mais daqueles Zumbi bosta ali Patadaná Patadaná Complicou Rapaz Que evento do capiru Ter esse malandro Porra Beleza Agora a gente mete o pé Aqui Show de bola Agora vamos pegar o último baú Vamos pegar o último baú E a gente vai pegar E vai meter o pé O último a gente pega Certinho Caraca Nada a ver Nada a ver Esse perrengue Que eu passei Todinha aqui Pra pegar Essa porcaria De evento Galera Pra pegar Essa porcaria De evento Aí Ih rapaz Ó galera Ó Ó Aí agora ó Dá uma bela Dá uma filmagem Galera Eu vou encerrar o vídeo Aqui Eu espero que tenham gostado Tamo junto Um abração Fui Fui Tchau Tchau Tchau.